Então, depois de muita gente ter me procurado, falar com o PicPay está com bastante problema e não está conseguindo resolver o problema. Bom, eu já postei vários vídeos e algumas dicas que podem solucionar o seu problema. Algumas pessoas resolveram, mas algumas ainda o problema insiste. Então, pessoal, vou falar para vocês que sua conta pode estar com um problema interno, ela pode estar com um problema cadastral. Bom, e aí você só vai poder resolver se ir conversando diretamente com o pessoal do PicPay aqui no chat. Bom, eu vou estar ensinando para vocês como vocês vão fazer para entrar para conversar com o pessoal do chat aqui no aplicativo. Bom, depois que a gente está com a nossa conta aberta, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai ter que entrar em configurações. É só você clicar lá na sua foto logo acima. Clicando na sua foto logo acima, vai entrar aqui na aba configurações. Depois a gente vai ter que caçar a opção ajuda, lá no canto direito superior. Vamos clicar aqui na opção ajuda. Clicando na opção ajuda, vai aparecer todas as opções que a gente tem para escolher o que está acontecendo com a nossa conta. Então, nossa opção vai ser dúvida por temas. Aqui você vai explicar o que está acontecendo com a conta. Se é Pix, ou se é minha conta, ou erro de pagamentos, ou erro de transferência. Eu vou fazer uma opção genérica aqui, pessoal. Como é que você vai fazer para ativar lá a função no chat, para você estar escrevendo o pessoal do PicPay. Bom, eu vou clicar aqui em Pix. Aqui em Pix, às vezes você não vai conseguir achar a sua opção correta, o erro correto que você está procurando. Você tem que colocar uma opção genérica. Bom, eu vou colocar Pix. Antigamente eu estava com um problema de Pix. Então, o que eu vou precisar fazer? Cliquei em Pix, eu vou aqui embaixo. Posso escolher qualquer um. Vou colocar aqui, transferir e pagar Pix. Bom, qualquer uma, pessoal. Paguei errado, como cancelar o Pix? Ok. Aqui vai aparecer... Como eu enviei errado, não tem como cancelar o Pix. Esse não vem ao caso. A gente vai lá embaixo, que é o mais importante. Ó, ainda precisa de ajuda? Entrar em contato? Isso, é aqui que a gente vai clicar. Entrar em contato. Entrando em contato, aqui vai aparecer outras opções aqui de ajuda. Como eu falei, vamos descer lá embaixo. No caso, foi Pix. Olha só, pessoal. Eu já enviei já a conversa para eles, né? Para mim vai aparecer desse jeito. Para vocês, como vai ser a primeira vez, não vai aparecer assim. Vai aparecer, vai encaminhar vocês. Onde vai ter um espaço para você estar digitando, relatando sobre o seu problema. Tudo bem? Para mim vai aparecer sim, porque eu já conversei com o pessoal. Bom, depois que você entrou e relatou sobre o seu problema, a sua conversa vai aparecer desse jeito aqui. Você vai ser direcionado para essa página aqui de conversa com o chat do pessoal do PicPay. Bom, olha só. Eu escrevi o seguinte texto lá com a primeira vez. Não consigo fazer Pix com minha conta. Bom, aí ela me respondeu aqui, né? Depois de 5 a 10 minutos, ele demora para responder. Só que a resposta não foi satisfatória. Dizês que está com instabilidade no sistema. Bom, se a resposta não for satisfatória, pessoal, você pode fazer o quê? Você pode estar digitando novamente aqui embaixo para eles. Aí não vai ser um boot que vai te responder. Vai vir um atendente que ela vai te responder. E você pode estar relatando sobre o seu problema. Então, aí também, qualquer coisa, você pode estar clicando aqui abaixo, aqui, nesse símbolozinho. Você pode tirar um print do seu problema que está acontecendo no seu aparelho, no seu aplicativo e mandar para eles, né? Aí eles vão ver o que pode estar acontecendo com a sua conta. Então, pessoal, isso aqui foi a dica que eu tenho que mostrar para vocês como vocês vão fazer para entrar em contato diretamente com o pessoal aí do PicPay, né? Você pode estar relatando o seu problema aqui diretamente do aplicativo. E essa aí foi a dica, pessoal. Se você gostou, deixe seu like, se calde paraquedas e se inscreva aqui no canal que eu tenho dica como essa aí, investimento, cartão de crédito e utilidade pública. Eu vou ficando por aqui, então, até a próxima.